Música Quem é que disse que aqui no Café Vogue não tem pizza? Não, sabe por que hoje eu escolhi a pizza pra Carmen comer? Primeiro porque a Carmen gosta de comer, né? E eu escolhi por que, porque essa pizza está fazendo o maior sucesso. Inclusive, e aí hoje foi interessante porque esse domingo, a Liliane me contou que teve uma mesa, quatro pessoas que vieram, porque ouviram, estavam no shopping, muitos eventos, e ouviram dizer que a melhor pizza era do Café Vogue. A melhor pizza que tinha era daqui, que era a que tinha que vir comer. Aí eles, outro dia, né, que foi esse domingo, eles vieram os quatro provarem a pizza e amaram. Uma delícia, né? Então, assim, acho que vamos mostrar a pizza para as pessoas saberem. E depois que o tamanho dela é perfeito, né? Não, ela é uma brotinha, o tamanho é perfeito também. É para uma pessoa matar a fome. Ou então, se você quer só um aperitivinho, por exemplo, dá para dividir o meio, dar um lanchinho para cada um. E agora olhem o quanto ela está provocativa comigo hoje. Não, eu estou com fome, com muita fome, porque eu não almocei, e a Carmen resolveu comer a pizza, que era para mim comer, porque eu que não almocei. Então, eu resolvi matá-la comendo uma torta de sorvete. Viu como ela está me provocando? Gente, mas quando a gente está com fome, pode ser um doce igual, né? Mas a gente conhece que tu aprendesse comigo a mergulhar todo esse chocolate. Reconheço que eu aprendi com ela ser bagunceira, assim, sabe? Sempre cheio de chocolate uma torta. Antes você era comedida, não é, Neiva? A gente ia botando bem pouquinho, assim, sabe? Ia deixando a torta de forma. Agora eu digo que é muito melhor. Agora eu faço com uma carne, meus amigos. Gente, não tem jeito melhor de terminar o dia do que aqui no Café Vogue, onde a gente come um lanchinho super gostoso, sempre fresquinho, não é, Neiva? Salgados, doces, aquele cafezinho super especial. E nós temos dois endereços de Café Vogue. Um aqui no Shopping Total, segundo piso, do lado contrário da Praça de Alimentação, bem longe da Praça de Alimentação. Bem longe. É, assim, o cheirinho do café. Exatamente. Na Praça, o problema da Praça de Alimentação, do Shopping, é o adoro, o cheiro de tudo, né? Os cheiros se misturam e a gente não consegue nem curtir. Então aqui a gente consegue curtir. Nas cafeterias, assim como a minha aqui. É uma delícia. É uma delícia. Também no Prédio Bela Shopping, no terceiro andar. E vamos indo, então, finalizar o programa. Vamos, até semana que vem. Para as pessoas aproveitarem um pouquinho mais, né, de verão, de carnaval. Venha terminar o seu dia aqui, ó, no Café Vogue. Até semana que vem.